Nós acreditamos que construímos sonhos que transformam o mundo. Hoje a gente tem mais de 550 mil clientes. Enquanto a gente não tinha tecnologia, a gente conversava com o cliente e pedia para que ele digitasse. A questão de ter que escrever era uma barreira. Nesse ponto, gravar um áudio é um recurso praticamente fundamental, totalmente inclusivo, totalmente democrático. A gente queria um algoritmo que fosse rápido, mas que traduzisse corretamente. Nesse caso, o serviço que melhor nos atendeu foi o Speak to Text do Google Cloud. O processo de financiamento imobiliário é um processo cheio de passos. E o nosso cliente, ele não conhece essas etapas, nunca passou por um processo desse. A Mia é a nossa atendente virtual. E ela atende o cliente em tudo o que ele precisa nos diferentes estágios de relacionamento com a gente. O tempo de transcrição, em média, ele é um terço do tempo do áudio. A Mia responde antes mesmo do tempo do áudio ter passado. Teríamos que ouvir o áudio, notar o que o cliente queria, os valores, simular, para depois enviar. Como já vem tudo detalhado, tudo escrito para a gente no texto, dá mais agilidade e praticidade. A gente está falando dos sonhos das pessoas. E a aquisição de um imóvel, ele não é o fim do sonho, é o início. Então, é muito gratificante saber que você ajudou. Nós tivemos crescimento de duas vezes na satisfação do nosso usuário com esse meio. O que reforça que esse é o caminho. Soluções que realmente tragam valor para quem usa e valor para quem implementa. Amém.